Lucas Thunen, a varinha mágica que transforma em super-heróis. Finalmente, eu consegui capturar uma aventureira. Me solta, Pandora! A aventureira tangerina está brava. Me solta, Pandora! É a aventureira laranja, eu sou a bruxa horrorosa. Ai, não precisava me elogiar. Ih, vem cá, Pandora, por que você me capturou? Você quer fazer o quê comigo? Eu vou transformar você em um sapo. Não, 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 não. Melhor, eu vou transformar você em meleca de troll. É perfeito! Os outros aventureiros vão me salvar. Ah, na verdade, eu tenho planos para os outros aventureiros. Que planos? Eu vou ganhar a confiança deles fingindo ser você. Eles nunca vão acreditar em você. Eles têm a minha amizade, não vão confiar em você. Isso é o que vamos ver. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer. E agora, continua achando que não consigo conquistar a confiança dos seus amiguinhos aventureiros? Ai, cara, você está tudo programado. Ai, cara, você está tudo programado. Ai, galera, você está tudo programado. Ei, aventureiros, alguém viu a Manu por aí? Não, eu não, eu também não Olá, seus bobões Quer dizer, seus lindões Manu, finalmente você apareceu Eu tô te procurando faz um tempão Me procurando? Ah, é que eu tava resolvendo um probleminha Que tipo de probleminha? Bom, é que a Pandora apareceu e aí eu tive que lutar contra ela Mas olha só o que eu consegui É a varinha mágica da Pandora Exatamente, eu sou a melhor vilã Quer dizer, eu sou a melhor aventureira de todas Aí Pedro, tem alguma coisa errada com essa aventureira laranja É, eu também acho Olha a maquiagem dela, que cafona Olha só, é melhor você ir dar uma olhadinha por aí, tá? Combinado E agora, o que a gente vai fazer com a varinha mágica da Pandora? A gente tem que levar até o laboratório do Aventureiro Verde Pra ele destruir essa varinha Não! Quer dizer, eu não acho que a gente precise destruir essa varinha É, ela pode ajudar a gente a derrotar outros vilões Ai, Aventureiros A Vilona e o Vamp estão tentando invadir a nossa cidade Ai, vamos nessa, Aventureiros Não podemos deixar isso acontecer Um Dois Vai, Manu, fala três Bom Três Os Aventureiros Tá bom Vamos invadir a cidade dos Aventureiros E destruir tudo com as novas invenções do Dr. Mamão Vilana, Vamp, vão embora daqui agora Ou a gente vai acabar com vocês Não é mesmo, Manu? Oi, 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 com licença Desculpa o atraso Ah, olha só, Vilana Os Aventureiros querem provar as novas invenções do Dr. Malmau Parece que essas novas armas são muito poderosas Eu só espero que aquela bruxa horrorosa da Pandora não apareça A bruxa Pandora é maravilhosa Quer dizer Ela é horrorosa mesmo Ei, Manu Você tem a varinha da Pandora Usa pra prender os vilões E agora Se eu não atacar a vilona e o vampiro Os Aventureiros vão descobrir o meu disfarce Combinado Varinha mágica Use o seu poder para me obedecer Boa, Manu Você acertou eles Me solta agora Me solta Aventureira laranja É, parece que eu acertei, né? É, não tem nada de errado com essa Manu Fiquem caladinhos Vocês estão presos O que significa isso? Eu sou a Aventureira laranja E eu tenho a amizade O que? Como você conseguiu se soltar? Eu sabia que a Manu nunca ia usar uma maquiagem cafona assim Valeu, Pedro Você me conhece como ninguém E foi por isso que eu resolvi procurar pistas na Floresta do Perigo E foi por isso que eu resolvi procurar pistas na Floresta do Perigo E foi assim que eu encontrei a minha namorada Quer dizer E foi assim que eu encontrei a aventureira laranja Isso não vai ficar assim Vilana, vamp, acabe com esses aventureiros Como que a gente vai te ajudar, Pandora? Sua bruxa fedorenta Você amarrou a gente com aquele feitiço Você tá sozinha nessa, Pandora? Bom trabalho, aventureiros Vamos embora daqui Pandora! Você tem que soltar a gente daqui Isso aqui é culpa sua Vai logo, Pandinha Acorda, sobrinho de aventureza Acorda, acorda Acorda, Pandora Pandora, acorda Eles vão voltar Antes que eles voltem, Pandora Vamos, vamos, vamos Lucas Thunwen Os aventureiros e o grupo secreto de vilões Quem são vocês e o que vocês querem comigo? Você foi capturada pelo grupo secreto dos vilões Me tirem daqui agora ou eu vou usar a minha força pra arrebentar essa corda Ouviram isso? Ela vai arrebentar a corda Acho que não vai conseguir Ah não? Isso é o que vamos ver O que aconteceu? Por que eu não consigo arrebentar uma simples corda usando a minha força? Isso não é uma simples corda Os fios foram costurados com a Jax O metal mais resistente do mundo Ah, 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 ah Ótima pergunta Nós vamos transformar você em uma vilã E aí você vai derrotar a aventureira roxa pra gente O quê? Eu nunca vou fazer isso Acho que você não vai ter escolha Essa é a poção da maldade Ah, não Basta você tomar um gole e você vai entrar pro time do Tubarão Papão Tubarão Papão? Não! Ei, Léo, você viu a Jessie? Oi, Alice, vi sim, lá no laboratório do Aventureiro Verde Ah, valeu, eu vou lá falar com ela Ah, espera aí, é que eu vi a Jessie lá na semana passada Aff, Leonardo, eu tô perguntando se você viu a Jessie agora, nesse momento Ah, tá Pois é, Alice, não vi não, foi mal Ai, eu tô sentindo que aconteceu alguma coisa Ué, então vamos procurar por ela Sim, vamos O que que é isso aí? É um pouco do poder de cura da Aventureira Vermelha O Vini conseguiu tirar do corpo dela e colocou aqui dentro Tá, mas por que você tá levando isso? Ai, não sei Mas se alguma coisa acontecer com a gente É só a gente tomar esse poder de cura que vamos ficar bem É por isso que você é uma ótima líder Sempre pensando em tudo Vamos Vamos Vai logo Faz a Aventureira Rosa beber a poção da maldade vilana Quer dizer Vilando o grupo secreto dos vilões Eu já disse que eu não vou tomar nada Ah, vai tomar sim Espero que essa poção funcione Eca, que gosto horrível Eu vou derrotar os aventureiros Funcionou Agora a aventureira rosa é malvada Ei, Jesse Tá vendo essa aventureira aqui? Aventureira roxa Você tem que destruir ela Combinado? Combinado Solta ela, Vamp É, quer dizer Vilão do grupo secreto dos vilões É pra já Eu sou a aventureira rosa E eu tenho a força E agora, Léo? Nem sinal da Jess Pois é Procuramos por toda a cidade Alice, aconteceu alguma coisa Não vai ter jeito Vamos ter que ir até a floresta do perigo O quê? Mas na floresta do perigo tem muitos vilões Não importa Eu tô sentindo que alguma coisa de ruim tá acontecendo Tá bem Eu vou com você Tá, vamos Ai Ei, não olha por onde anda, não Aventureira roxa Ei, Alice É a Jesse Ai, finalmente você apareceu Por onde você andou Eu tava preocupada Por que você fez isso? Qual é o seu problema? Eu vou destruir a aventureira roxa O quê? Como assim, Jesse? A Jesse agora é uma vilão Quem são vocês? Nós somos integrantes do grupo secreto dos vilões E demos a porção da maldade pra Jesse tomar Eu vou acabar com os aventureiros Léo! Toma! O que é aquilo? Não sei, mas não parece ser nada bom É o poder de cura da aventureira vermelha Ele vai curar a Jesse O que aconteceu? Eu não tô me sentindo muito bem O poder de cura da aventureira vermelha Quebrou o feitiço da porção da maldade Jesse, agora vai ficar tudo bem com você E agora a Jesse voltou a ser no time deles Vamos dar o fora daqui Antes que ele descubra os nossos disfarços Vamos, pessoal Aonde vocês pensam que vão? Queremos conhecer o grupo secreto dos vilões Ou melhor Grupo secreto dos fracassados Sujou, pessoal Descobriram a gente Eu sou a aventureira roxa E eu tenho a confiança Vamos, aventureiros Esses vilões já tiveram o castigo que mereciam O quê? Nem pensar Esses vilões me deram a porção da maldade Que tem um gosto horrível Se o Lucas quiser me beijar agora Eu vou estar com o maior bafo Eu vou acabar com vocês Toma isso Toma! Vila, você me faz Mas não era só ela escovar o dente? Lucas, tu, hein? Pandora enfeitiçou os aventureiros E eles perderam a velocidade Aventureiros Precisamos dos talentos de vocês dois Mais do que nunca Pode contar com a gente O que aconteceu, Vini? Pandora Ai, o que ela fez dessa vez, hein? Ela conseguiu finalizar uma poção de destruição E ela quer destruir toda a Cidade da Alegria com essa poção E o que a gente pode fazer pra impedir isso? Bom, a nossa única opção é que vocês destruam essa poção Antes que ela complete seu plano Senão vai ser o nosso fim Eu tô pronto E você, irmã? Super pronta Vocês precisam ser rápidos Pode contar com a gente Eu realmente sou uma bruxa maravilhosa Não, não, não Eu diria estupenda Eu consegui acabar A maior poção A mais poderosa Dos últimos tempos Ai, quero ver você destruir a Cidade da Alegria E agora que eu joguei a sua poçãozinha fora Não Eu não acredito que vocês fizeram isso Oi, Pandora Você já devia esperar por isso, né? Já era pra você estar acostumada A gente sempre acaba com seus planos Bom, nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer aqui, né? Tchauzinho Parinha mágica Use o seu poder para me obedecer Ei, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo correr Ai, que bonitinhos, ai Perderam a velocidade E agora estão em câmera lenta Ai, eu não acredito nisso A gente vai levar horas pra sair daqui nessa lentidão Ai, que gracinha Ai, gente Será que eles conseguiram estragar o plano da Pandora? Eu acredito que sim Só se demora pra eu voltar que é muito estranho É, né? Pois é, eu tô ficando preocupada Ah... O que que aconteceu com vocês? Por que vocês estão andando em câmera lenta? É uma longa história É, a Pandora jogou um feitiço na gente E tirou a nossa velocidade Ai, eu não acredito que a bruxa foi capaz de fazer uma maldade dessas Ela queria destruir a cidade da alegria Tirar a nossa velocidade não é nada pra ela É, verdade É, ok A gente tem que levar vocês pro laboratório do Vini Ele com certeza vai dar um jeito aí nesse feitiço Vamos lá? Tomara Eu não aguento mais andar desse jeito Ei! Vamos Espera a gente Tá bom, vai, eu ajudo Vem, Vitória Vai, Vitória Um, dois, três Vai, vai Me diz que tem como reverter isso, por favor Infelizmente, não Vocês dois vão ficar assim pra sempre Quê? Trosley! Com a pedra do poder de vocês dois Nós vamos conseguir reverter o efeito do feitiço Ah, então tá tudo certo Ótimo Oh, não Eita Essa não Cadê as nossas pedras? Ih, gente, agora fica complicado, né? Tem alguma maneira da gente conseguir ajudar? Bom, vocês podem procurar a pedra do poder deles Assim a gente vai conseguir reverter o efeito do feitiço Tá, a gente tá indo agora mesmo Eu vou com vocês pra ajudar Ah, tá Agora eu entendi Nessa velocidade eu vou atrapalhar, né? Tudo bem É Vamos Ai, a gente tem que achar essas pedras do poder logo Exatamente, eles devem estar desesperados andando daquele jeito por tanto tempo É Ai, cadê, hein? Já procurou aqui? Já Ah, mas É ali Ei, o que todos vocês estão fazendo aqui? Parece que a aventureira bebexinha caiu em nossa armadilha Podemos continuar com o nosso plano É Plano? Que plano? Vocês acharam que a Pandora ia deixar isso barato? Oh É claro que não Não, os seus amiguinhos destruíram a poção que eu estava trabalhando há dias! É óbvio que eu ia me vingar! Mãe, não! São muitos vilões contra nós duas! Tá, e agora o que a gente vai fazer? É hora de acabar com essa festa! Que festa? Eu achei que isso aqui era o plano pra derrotar os aventureiros! A festa é plano do Vamp! Agora podemos continuar? É claro que sim! Ei, Paty, escuta só! A gente pode correr e fugir usando a Pedra do Poder dos Aventureiros Amarelos! Boa ideia, Giga! Vocês não vão fugir assim! Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Isso! Uma já foi! Só falta a Aventureira Vermelha! Pega ela, Pandora! Varinha mágica, use o seu poder! O reforço chegou! Foi mal a demora, Gi! Valeu pela ajuda, Aventureira Roxa! Essa foi por pouco! Mas agora, Pandora! É a nossa vez de atacar! Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Deu certo, Gi! Você acertou todos eles de uma vez! Vem, Andem Cegar! Assim que esse efeito passar, eu pego vocês! Oi, Pandinha, faz alguma coisa! Ai, hoje levaram a minha varinha! Doutor Malmão, ajuda a gente! Voltem aqui, suas aventureiras! Aqui, Vini, a gente conseguiu as pedras! Bom trabalho, Gi! Bom trabalho, Alice! Finalmente! Eu não aguentava mais ficar parado sem me mexer direito! Ai, agora eu sei como é que uma tartaruga se sente! Ai, sabe qual é o melhor de tudo isso? O quê? Saber que agora que os vilões estão todos em câmera lenta, eles nunca mais vão dar trabalho pra gente! Ainda é muito cedo pra comemorar! Existem muitos outros vilões por aí! Mas, como o meu irmão, o Aventureiro Azul, sempre diz, não importa o que aconteça, no final... O bem sempre vence o mal! Lucas Tum, hein? Os Aventureiros, hein? Vamp se tornou o vilão mais forte de todos! E então, posso confiar na palavra de vocês? Nós é que deveríamos fazer essa pergunta! Vocês são os vilões aqui e não são confiáveis! Ei, 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 ei! Não fale assim! Batalha é uma coisa muito séria pra gente! Pra isso, nós temos palavra... Aham, sim! Então é isso! Hoje, às quatro horas da tarde, está marcada uma batalha de vilões contra Aventureiros! Ih, eu acho que quatro horas da tarde não vai dar pra mim! Ih, por quê? É, porque é o horário do meu lanche, vou até pedir desculpa! Ah, está bem! Então, cinco horas da tarde! Aham, 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 aham! Porque aí é o horário do meu segundo lanche! Segundo, com Deus do céu! Então a batalha vai ser hoje à noite, depois do jantar! Pronto! Batalha marcada! Ah! Nós vamos acabar com vocês! Vamos, doutor Mau Mau! Bora! Bora! Vamos! Me passa um copo usado pela Aventureira Rosa! Pode deixar! Aqui! Ah! Agora me passa uma slime roubada da ventureira vermelha Aqui, ó Mais alguma coisa, Pandora? Sim, sim, sim Agora eu preciso de uma paradinha Pra dar um toque final na minha poção Barata? Não tem nenhuma barata por aqui Como assim? Simples assim, nada de barata por aqui Mas isso é impossível Eu tenho tantas baratinhas de estimação Precisamos achar uma ou então eu não termino a minha poção Mas eu já procurei por todo canto, Pandora Não tem barata aqui Procura de novo, vampi vampiro Ai, peraí, vem cá Deixa eu ver aqui Não tem aqui, Pandinha? O meu cabelo? Mas eu jurava que tinha Ah, deve ter aqui no seu solfato Não, 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 não Eu tenho certeza que eu tenho um vasinho aqui Trago boas notícias Me deixa adivinhar Você trouxe uma barata pra gente Que barata que nada Eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês Fala logo, doutor Mamal Parei de enrolar, hein? Eu acabei de terminar a minha mais nova invenção Esse equipamento tem o poder de aumentar a força de uma pessoa em até 100 vezes Ai, que incrível E adivinha quem vai ser atingido pela minha invenção E se tornar o vilão mais forte de todos A Pandora Nada disso, vampi Você vai ser a cobaia Esquece as baratas, vampi vampiro Essa história de batalha planejada tá muito estranha É muito estranho mesmo Com certeza eles estão aprontando alguma coisa Provavelmente Mas a gente ficou sem saída A gente teve que aceitar Era isso ou a humilhação de recusar uma batalha contra esses vilões Será que eles vão trazer os outros vilões? Ai, não sei Não dá pra prever o que passa na cabeça desses vilões Tá E agora? Qual é o plano? Ah, fica tranquilo Nós temos um plano Não é mesmo, Alice? Eu tô muito forte Parabéns, doutor Maumau A sua máquina aumentou o poder do vampi vampiro em 100 vezes Agora vamos acabar com os aventureiros Agora vamos acabar com os aventureiros Sim, sim, sim Ai, eu não aguento mais esperar Esses vilões estão atrasados Eu sabia, Pedro Eu sabia que a gente não deveria ter confiado na palavra deles Ah, daqui a pouco já tá na hora do meu lanche da noite Pera aí Será que esse é o plano deles? Vencer a gente pelo cansaço? Olá, aventureiros Ah, vocês vilões não têm relógio, não? Vocês nunca ouviram falar em pontualidade? Tivemos um pequeno contratempo Mas já estamos aqui para acabar com vocês de uma vez por todas Venha, vampi, entre Aqui está a nossa arma secreta A arma secreta de vocês é o vampi Eu até esperava alguma coisa tipo tubarão-papão Ou então o lobo-tigre Mas o vampi De onde ele tirou tanta força? É, eu acho que deu ruim É, vampi, vampi, o que você está fazendo, meu caro? Vencemos os aventureiros! Ai, Luiz, o que a gente vai fazer? Ai, por enquanto nada, Manu O vampi está muito poderoso Agora vamos para o golpe final Eu vou esmagar vocês com essa pedra gigante O que está acontecendo? Cadê a minha força? O que está acontecendo, Doutor Maumau? Vixe, a minha invenção aumentava o poder durante um determinado tempo Mas como o Vamp demorou demais para derrotar os aventureiros O efeito da minha invenção acabou Por que você não avisou antes que a sua invenção tinha tempo, Doutor Maumau? Acho que agora a batalha vai ficar mais justa Ei Pandora e Doutor Maumau, agora é a nossa vez de atacar Isso! O Aventureiro Branco e o Aventureiro Amarelo venceram a batalha Eu falei que a gente podia confiar neles Ei Aventureiros! Me ajudem! Eu estou preso! Foi mal Vamp, mas a gente não vai poder te ajudar Essa pedra é muito pesada É, só a Aventureira Rosa vai conseguir tirar essa pedra gigante de cima de você E pro seu azar, a Jessie está viajando com o Lucas Eles saíram para explorar novas cidades e só voltam daqui um mês Ai, ai, ai Tchau, tchau Não, não, ai, ai Não, voltei aqui, me ajudem Ai, eu estou preso Pandora acorda Ai, ai Lucas Thunen, o capturador de pedras do Doutor Maumau Agora sim! Finalmente a minha nova invenção ficou pronta Com esse capturador de pedras do poder Eu vou conseguir capturar todas as pedras do poder dos Aventureiros Ai, eu gosto tanto de contos de fadas Ei, pedra do poder Eu sei que a gente já tem a força Mas eu ia gostar muito de ter o amor também Principalmente por causa do Lucas Olha só que sorte Esse é o momento perfeito para testar a minha nova invenção O capturador de pedras do poder Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ah, eu consegui! Foi mais fácil que roubar doce de criança! Aventureira Rosa, finalmente roubei a sua pedra do poder! Ai, 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 eu acho que eu machuquei meu braço nessa árvore! Doutor Mau Mau, você está mais atrapalhado que o Aventureira Azul, hein? Ai, ai, ai! Essa história da Cinderela foi tão linda! E assim viveram felizes para sempre! Ei, Pedra do Poder, você gostaria de ver um conto de fadas com Lucas? Hã? Ué, cadê a minha Pedra do Poder? Oi, Jesse! E aí, terminou de ler o seu livro da Cinderela? É, sim, Pedro! É, Pedro, você viu a minha Pedra do Poder? Como assim? Você perdeu a sua Pedra do Poder? Ai, sim, não, quer dizer, não sei, ela estava aqui do meu lado e de repente ela não está mais! E agora? O que você vai fazer? Ai, eu não sei, é melhor eu ir falar com o Aventureiro Verde, ele deve ter alguma invenção para me ajudar a procurar a minha Pedra do Poder! Tadinha da Jesse! E você vem comigo, Pedro! E aí, Vini, me ajuda, por favor! Calma aí! Pelo que você me explicou, a sua Pedra do Poder sumiu sozinha, certo? É, eu não sei, ela estava comigo e aí cinco minutos depois ela não estava mais! Vini, será que você não tem nenhum equipamento que ajude a Aventureira Rosa a encontrar a Pedra do Poder dela? É claro que eu tenho! Ou vocês se esqueceram que eu sou um cientista! Não importa o que aconteça, no final eu sempre vou ter uma invenção! Perfeito, Vini, e qual é a invenção? É... essa daqui! Uma lupa! Ah, Vini, se fosse para procurar com uma lupa, a gente mesmo procurava, né? É, a gente precisa de algo mais potente! Mas ela não é uma simples lupa! Vem aqui, Jesse! Olhe bem dentro dessa lupa! Essa lupa tem uma supervisão quântica! Vini, você é um gênio! Perfeito, Vini! Acho que com essa lupa a gente consegue encontrar alguma pista da minha Pedra do Poder! Vamos nessa, então? Vamos! Vamos! Encontrei uma pista! Eca, o que é isso? Vou verificar! Não sei, mas com certeza não faz parte da natureza! E agora? O que nós vamos fazer? Coletamos uma amostra e levamos para o meu laboratório! Preciso analisar com um pouco mais de calma! Por favor, a maleta! Pelo menos sû una cara! Vamos lá! 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 E aí, Vini? Falta muito? Hum, só mais um instante. Pronto. Consegui detectar o que é isso? E o que é? É um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensos no plasma. Dá pra falar português, Vini? Resumindo, é sangue. E é do doutor Mau Mau. Ai, eu não acredito que esse vilão metido cientista roubou a minha pedra do poder. E o que você vai fazer, Jessie? O que você acha? Eu sou a aventureira Rosa e eu tenho a força! Ela não conseguiu evoluir pra super ursa não, hein? É claro que não. Ela tá sem a pedra do poder dela, né? Vem cá, você acha que a gente deveria ir lá ajudar ela? Bem, essa briga dela com o doutor Mau Mau é pessoal. Então é melhor a gente nem se meter. Vai, vai! Funciona, pedra! Funciona! Já sei. Tive uma ideia. Eu sou a aventureira Rosa e eu tenho a força! Também não tá adiantando. Essa pedra do poder não funciona comigo. Acho que eu vou precisar sugar todo o poder de dentro dela. Princesinha, preciso da sua ajuda. Você vai ter que amassar o doutor Mau Mau igual massa de pão. Não, não não! Isso, isso! Finalmente estou conseguindo sugar todo o poder da Pedra do Poder Rosa! Depois que eu conseguir sugar todo o poder dela, será o fim dos aventureiros! Doutor Mau Mau, eu não sei como você roubou a minha Pedra do Poder, mas você vai se arrepender disso! Aventureira Rosa, você destruiu a minha invenção! E agora eu vou destruir você! Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força! Super Ursa Ai, ufa! Consegui evoluir para a Super Ursa! Você só esqueceu de uma coisinha, Aventureira Rosa! Você está no meu laboratório e aqui eu estou em vantagem! Ei, Público Super Jovem, eu estou procurando a Jessie! Vocês viram ela por aí? Sim, sim! Ai, viram? Então me falem, cadê ela? Ela está em perigo no laboratório do Doutor Mau Mau! Em perigo? Ai, valeu, Público Super Jovem! Eu vou lá ajudar a Jessie! Agora eu vou acabar com você, Aventureira Rosa! E pegar a sua Pedra do Poder de volta! É o seu fim! Aventureira Rosa, a sua Pedra do Poder agora é minha pra sempre! O que você está fazendo? Aventureira Vermelha! Eu vou pegar a sua Pedra do Poder também! Cuidado, Jessie! Essa arma do Doutor Mau Mau tem um poder muito forte! Aventureira Vermelha! Ai, para de se curar! Eu posso ficar fazendo isso até amanhã! Agora eu quero ver se você pode se curar com o poder dessa minha nova arma! Ela solta pólico puro e super explosivo! Se prepare para explodir, Aventureira Vermelha! Já chega, Doutor Mau Mau! Agora eu vou acabar com você! Mandou bem, Jessie! O bem venceu mal! Pronto, Gi! Agora vamos embora daqui! Certo, mas a gente vai levar embora essas armas do Doutor Mau Mau pra ele nunca mais usar contra a gente! Vamos! Lucas Tum, hein? Os Aventureiros em O Perfume de Bromélias Ai, ai, ai! Milana, não adianta! Eu não vou aceitar sair com você, tá? Por que você não quer sair comigo? Ah, eu já sei! É por causa daquela Aventureira Beterraba! Olha só, ela não é Aventureira Beterraba! O nome dela é Alice e ela é Aventureira Roxa! Por que você prefere ela do que eu? Olha! Essa é linda! Olha só, vilana! Eu só tenho olhos pra Alice! Quando eu tô perto dela, meu coração acelera e fica quente! Acelera e fica quentinho! Eca! E você é uma vilã, tá? Ai, eu sei! Eu sei! Mas olha... Não é sempre que eu faço maldades, né? Olha só! Eu trouxe essas flores pra você! Aqui! Ai, tchim! Ai, tchim! Ai, tchim! Ah, o que aconteceu? Essas... Essas... Essas flores... Elas são Bromélias! Ah, sim! Eu colhi lá no jardim da Tia da Esquina! Ai, tchim! Ai, tchim! Eu tenho uma alergia a Bromélias, vilana! Fui! Ai, tchim! Ai, tchim! Ai, desse jeito eu nunca vou arranjar o namorado! Ei, vilana! Você pode namorar comigo! Ai, some daqui! Ela me ama! Eu preciso da sua ajuda! E por que eu ajudaria você? Por que eu? Eu tenho um jeito de acabar com os aventureiros! E eu posso saber que jeito é esse? Eu preciso de um perfume com cheiro de Bromélias! Ai, essa é boa! E como você pretende acabar com os aventureiros com o perfume de Bromélias? Vem cá! Não seria mais fácil usar a Poção da Destruição? Ou, 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 ah, aqui! Ou o Pólico! O Aventureiro Branco é alérgico a Bromélias! Dó! Oh, não! Assim eu entendi agora! Você quer derrotar o Aventureiro Branco usando a fraqueza dele? É! É mais ou menos isso! Ah, tudo bem! Ah, mas pra isso eu vou precisar de alguns ingredientes! Hum, que tipo de ingredientes? Ah, peraí! Deixa eu verificar! Ah, sim! Eu vou olhar aqui, deixa eu ver... Não, aqui não está... Aqui, achei! Está dizendo que eu preciso de galhos secos, de pele de cobra, algumas Bromélias, é claro, e... uma maçã! Ei, peraí! Por que você não faz o feitiço pra isso tudo aparecer? Você não é uma bruxa? Porque eu sou uma bruxa! Aham! E não mágica! Vá buscar os ingredientes logo! Ah, tá bem! Uh, não é pra cá! E aí... Tchau, tchau. Atenção! Atenção! Olha a promoção! Aqui na minha lojinha de perfumes tem muita promoção de perfumes! Compre três, pague cinco! Atenção! Atenção! Olha, Manu, uma lojinha de perfumes! Amiga, você devia comprar um prix bem cheiroso pro seu encontro com o Léo. Ai, boa ideia! Atenção! Venham, venham! Na minha lojinha de perfumes tem muitos perfumes! Oi, vendedora! Quais perfumes você tem aí na sua lojinha? A Alice quer comprar um pra sair com o namorado dela. Ai, é meu namorado! Quer dizer... Aventureira roxa! Eu tenho o perfume perfeito pra você ir num encontro com o seu namorado, o Aventureiro Branco. Ei, como você sabe que o namorado da Alice é o Aventureiro Branco? Como eu sei? É... É... Como eu sei? Bom... Ué... Eu sou fã dos Aventureiros! É, é isso! Eu assisto os novos episódios da Lucas Tum todos os dias às sete horas da noite. Ai, que legal! É uma fã! Você quer tirar uma foto comigo? Não, nem vou usar! Nem vou usar, é... Toma o seu perfume, tá bom! Nossa, que perfume cheiroso! Ele tem cheiro de bromélia! Sim! Ele é de bromélias! Use bastante, viu? Prontinho! Bom encontro com o Aventureiro Branco! De onde saiu essa vendedora? É... Eu não tenho ideia! Ela nem pegou o dinheiro do perfume! Amiga, você tá muito cheirosa! Ei, Manu, Alice, vocês estão atrasadas pro treinamento, bora? Ai, é verdade! Foi mal, Vitória! Vamos, Manu! Muito bem, Aventureiros! Agora vamos começar o nosso treinamento! Combinado! Ai, tchim! Ai, tchim! Léo, você tá bem? Ai, tchim! Léo, deixa Alice falar! Mas eu não tenho culpa! Eu não sei por que eu tô esperando tanto assim! Ai, tchim! Léo, eu acho melhor você ir até o laboratório do Aventureiro Verde pra ver o que tá acontecendo! Nossa! Que fedor! Peraí! Tá vindo daí! Leonardo, o que você tá fazendo? Alice, você tá fedendo! Ih, Vitória! Eu acho melhor a gente sair daqui! O negócio vai feder! Fui! Peraí! O que você disse, Leonardo? Como que eu tô fedendo se eu acabei de colocar perfume? É verdade! Ela acabou de passar perfume de bromélia agora e ia na minha frente! Eu acabou de passar perfume de bromélia agora e ia na minha frente! Hã? Bromélia? Sim, Leonardo! O perfume é de bromélia! Tá fedendo! Fedendo! Fedendo, Leonardo! Olha só, eu só cumpri esse perfume por sua causa! Eu não esperava isso de você! Mandou mal, hein, Unicórnio! A essa hora o meu plano já deve ter funcionado! O aventureiro bronco deve estar cheio de alergia! Por causa da aventureira roxa que tem alegria! Ah, mas dessa vez ela não tem alegria! Porque ela tem a alergia! Então, Vini, tem alguma forma de fazer a alergia do Léo por bromélia melhorar? Ou alguma forma de tirar esse perfume de bromélia da Alice? Não tem o que fazer, pessoal! Vamos ter que esperar o tempo do cheiro passar! A alergia do Léo é uma resposta excessiva e exagerada do sistema imunológico dele contra o aroma da bromélia! E o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão ter que se separar! Não vão poder ficar mais juntos! Mas relaxem! É só enquanto durar o tempo do perfume de bromélia! Alice, eu vou sentir muito a sua falta! Eu também, Léo! Aitim! Aitim! É melhor eu ir embora! Aitim! Por onde, por onde o meu amor está? Por onde, por onde eu vou te achar? O meu coração disfarça, mas só quer chorar Busco teu sorriso, mas não posso te encontrar O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim Léo, cuidado! A sua alergia ao perfume de bromélia vai atacar! Alice, a minha alergia passou A pedra do poder não aguentou ficar tanto tempo longe de você E me curou Ai, Léo, eu te amo! Ai, como assim eles já estão juntos? Ah, eu não sei O perfume de bromélia que eu fiz Tinha duração de 24 horas A culpa foi sua, Pandora, que você fez um perfume muito ruim Ruim? Você disse ruim? Eu disse ruim! Ai, pois fique sabendo que o meu perfume é maravilhoso! Ah, é? Aham, ele tinha pouca durabilidade, viu? Você que teve um plano horrível Onde já serviu derrotar um aventureiro com um simples perfume de bromélia Ai, da próxima vez você vê se faz um perfume que dura mais tempo, viu? Suar! Suar! Sua vilamente da bruxa! Ai! Lucas, tu, hein? Os aventureiros viraram amigos dos vilões Pronto! Finalmente terminei a minha mais nova invenção Um hipnotizador Que faz qualquer pessoa acreditar em tudo que dizemos Que tal usarmos isso nos aventureiros E podemos dizer pra eles Que nós somos os melhores amigos deles Melhores amigos dos aventureiros? Sim! Mas que bobagem, Pandora! Agora se vê! Amigo de aventureiros logo eu, Mau Mau! Ei, ei! Mas peraí! Isso pode ser uma grande ideia, Pandora! Porque com isso Podemos descobrir a localização da base secreta E roubar os equipamentos E todas as pedras do poder dos aventureiros! Ai, é isso, doutor Mau Mau! Isso que eu queria dizer! Finalmente! Vamos derrotar os aventureiros! E aí, aventureiro verde? Algum sinal de vilões por aí? Nessa área com a câmera parece tudo normal Ok Quer investigar mais pra perto da floresta do perigo? Pode ser Música Aventureiros, agora nós vamos ser melhores amigos. Ah, que saudade que eu tava de vocês, Pandora e Doutor Mau Mau. Ah, são os nossos melhores amigos. O que tá acontecendo aqui? Vitória, Pedro, vamos derrotar esses vilões. Não precisa, Manu, eles são os nossos melhores amigos. Melhores amigos? Eles são vilões? Manu, eles são os nossos melhores amigos, sim. Se você fizer alguma coisa contra eles, vai ter que passar por cima da gente primeiro. Ah, não, alguma coisa muito estranha tá acontecendo. Tá bem, Aventureiros Amarelos, fiquem tranquilos. Eu não vou fazer nada com os melhores amigos de vocês. A gente sempre vai proteger vocês. Podem confiar. Amigos! 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 Tchau, minha irmãs! Vini, tem alguma coisa muito estranha com os Aventureiros Amarelos. Eles acham que a Pandora e o Doutor Mau Mau são melhores amigos deles. E quem será que pode resolver esse problema? Hein? Hein? Qual é a aventureira que tem o poder da amizade? É você, né? Sim, eu tenho amizade, Vini. Mas como que eu vou resolver isso? Use a sua pedra do poder. Ela pode revelar quem é amigo de verdade e pode acabar com as amizades falsas. Certo. Eu sou a Aventureira Laranja e eu tenho a amizade. Super Coelha. Valeu, Vini. Agora eu vou mostrar para os Aventureiros Amarelos que a Pandora e o Doutor Mau Mau são amigos da onça. Boa sorte, gatinha. Quer dizer, coelhinha. Hein? Vocês têm certeza de que vocês querem ir para a nossa base secreta? Eu não sei se a gente pode levar vocês até a nossa base secreta, gente. Calma, 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 pandinha. A base secreta de vocês deve ser muito legal. Eu penso assim. Vocês não querem levar a gente porque não gostam da gente. E aí, Vitória, o que a gente faz? Bom, eu acho que a gente pode levar os nossos melhores amigos até a base secreta, né? E mostrar para a gente onde estão todas as pedras do poder. Você tem certeza disso, Vitória? Claro! A gente pode mostrar as pedras do poder para eles. Afinal de contas, eles são os nossos melhores amigos. Combinado! Vamos lá, Pandora e o doutor Mau Mau. Amigos! Amigos! Pera aí! Ninguém vai até a nossa base secreta. Manu, eu já te falei que a Pandora e o doutor Mau Mau são os nossos melhores amigos. Olha aqui! Se você está procurando confusão, você vai encontrar, viu? Você espera. A minha pedra do poder tem a amizade. Vejam só. Grande coisa! Ficou laranja. Exatamente. Se a pedra fica laranja, é porque a pessoa tem a amizade verdadeira. Agora, se a pedra fica cinza, é porque a pessoa não tem a amizade. Sim, a falsidade. Deixa eu testar em vocês. Exatamente como eu pensei. Esses vilões não são amigos de vocês. Manu! Você é uma mentirosa, hein, garota? Eles são os nossos melhores amigos, sim! Não! Veja só, nós somos os melhores amigos dos Aventureiros Amarelos. E agora vamos até a base secreta conhecer todas as pedras do poder. Sim! Amigos! 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 Não, não! Espera! Eu sou a Aventureira Laranja e eu tenho a amizade. O que ela está fazendo? Eu não sei, mas ela está com os próprios amigos. Desculpa, Aventureiros, mas é para o bem de vocês. Ai! Ai! Que dor! O que aconteceu? Eu não sei. Ei! Pandora e Doutor Mau Mau! O que vocês querem aqui? Ups! Com certeza foram eles que atacaram a gente. Ah, ah, ah! Não, não, não! Quem atacou vocês foi a Aventureira Laranja. Eu? Nem pensar. Ah! Manu nunca atacaria a gente. Ela é a nossa melhor amiga. É isso aí! Nada disso! Quem são os seus melhores amigos? Somos nós dois. Vocês esqueceram, é? Ah! Amigos! O quê? A gente nunca teria amizade com vocês. Se liga! Ai, doutor Mau Mau, use a sua invenção hipnotizadora de novo. É para já, Pandora. É para já. É para já. Ah! Ah! Ótimo trabalho, Aventureiros Amarelos. Vamos embora daqui. É tão bom ter vocês dois de volta. É, até agora eu não entendi direito o que aconteceu, mas... Nem eu. Eu lembro que a gente estava andando juntos na Floresta do Perigo. E daí eu não consigo lembrar de mais nada. É, então. O doutor Mau Mau hipnotizou vocês. Mas a minha pedra do poder usou o poder da amizade para curar vocês. Puxa! Valeu, Manu. Você salvou a gente. Peraí! Foi você que atacou a gente naquela hora? Vixe! É melhor eu dar o fora daqui. Atrás dela! Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tchau!